Zilu desabafa a real situação financeira de Vanessa. Olha, eu vou contar aqui o que está no site ugogloss.org.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Desde o início do BBB 24, internautas têm questionado a presença de Vanessa Camargo no reality, afirmando que a cantora não precisaria do prêmio. Entretanto, em entrevista ao canal TV Conecta Usa, nessa segunda-feira, Zilu Godói, mãe da artista, declarou que a filha não vive uma situação tão resolvida atualmente. A justificativa do público não gira em torno da carreira de Vanessa, que está há mais de 20 anos no meio artístico, como também da sua descendência. A cantora é filha de Zezé de Camargo, um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro. Além disso, a cista já foi casada com o empresário Marcos Boaes. Entretanto, Zilu garantiu que a filha precisa de dinheiro, especialmente após ter passado por um divórcio. Vanessa foi casada com Marcos Boaes por 17 anos. O casal teve dois filhos, fruto do relacionamento José Marcos e João Francisco. As pessoas pensam que Vanessa, por ser filha de um cantor famoso, Zezé de Camargo, e minha filha, é bem resolvida financeiramente. Ela não é, destacou o Godoy, é uma pessoa que está trabalhando, está lutando, tem dois filhos para criar, teve uma separação, está em busca financeiramente de se ajustar. Ela está ali para isso, para mostrar isso. As pessoas não entendem, acham que ela não precisa. Não é questão de precisar, é questão de jogar, disse ela. Agora, deixe aí o comentário de vocês. Ainda abordou o posicionamento de Vanessa em relação ao jogo. Ela está ali para mostrar quem é a verdadeira Vanessa. E os julgamentos me deixam muito triste, porque eu falo, meu Deus do céu, eu quero estar ali, admitiu. Eu ia gritar, eu ia ficar doida lá dentro, ia xingar, não ia ficar quieta, e ela fica, é muito passiva. Finalizou. E você, o que que acha?